E ontem o Grupo Técnico da Agricultura se reuniu de forma presencial pela primeira vez na sede da Coordenação da Transição de Governo, que fica no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A nossa equipe conversou com o deputado Nery Geller, que faz parte do grupo de trabalho do Agro. Na ocasião, Nery Geller destacou os principais assuntos que estão sendo discutidos com o setor da suinocultura. E aí que eu estou falando da peste suína clássica, da suinocultura, que afeta diretamente as nossas exportações. Eu estive reunido agora com o setor da suinocultura e eles, de forma inteligente, procuraram para colocar isso na mesa de transição. Nós estamos preocupados com a própria questão do orçamento para o crédito no ano que vem. Não está na LOA desse ano. Nós precisamos trabalhar isso, talvez, para a gente abrir um espaço, inclusive, na PEC que vai ser votado. Porque, quando se fala, tem muitos produtores que têm investimento de armazenagem, tem investimento para compra de trator, de colheitadeira, com cédula registrada e não tem recurso para equalizar. O BNDES cancelou o recebimento, inclusive, de propostas. E isso tudo nós estamos levantando, estamos colocando na pauta para que a gente possa, de forma inteligente, sentar com o Congresso Nacional, colocar isso para a equipe de transição, para que esse recurso não falte ano que vem. As coisas têm que ser trabalhadas agora.